Olá doutor, olá doutora, bem-vindo a mais uma série de conteúdo sobre gestão e marketing aqui no canal dos Alinhadores em Office. Eu sou o professor Silvério Cunha, sou o responsável pelo conteúdo de gestão e marketing desse canal. Sou dentista, especialista em ortodontia, tenho MBA em gestão de negócios e sou especialista em marketing digital. E nessa série vamos falar sobre o marketing de conteúdo e como é possível você, dentista, criar sua autoridade utilizando essa ferramenta do marketing digital. Ou seja, como você pode ser reconhecido como uma pessoa que entende muito de um determinado assunto, ser reconhecido como uma referência, ser visto como especialista em um determinado assunto. Mas por que eu deveria ser visto como uma autoridade na minha área de atuação? Por que seria tão importante assim eu passar essa imagem? Passar a imagem de ser um especialista em um determinado assunto e de ser reconhecido como tal? As vantagens de ser reconhecido como uma autoridade são várias, mas podemos destacar que ser reconhecido como uma autoridade vai lhe conferir respeito e confiança. E isso é um grande diferencial. Imagine que você tem um grande conhecimento sobre alinhadores estéticos e que você poste frequentemente no Facebook e no Instagram dicas sobre como os pacientes podem conduzir melhor seus tratamentos com alinhadores. Que você mostra como cuidar bem dos alinhadores. Que você mostre como é o processo de escaneamento, de confecção das placas, que mostre seus casos com fotos de antes e depois, mostre depoimentos dos seus pacientes, etc. Todas essas informações vão te conferindo uma autoridade. Você vai demonstrando seu conhecimento perante ao público que te segue nas redes sociais. E quando alguém desse público, dessa sua audiência, pensar em realizar um tratamento ortodôntico e pensar nos alinhadores estéticos, pode ter certeza que você será lembrado. O outro lado dessa estratégia de construção de autoridade é que isso não é fácil e nem é rápido. Leva-se um tempo e exige um certo esforço para construir uma autoridade, uma reputação em uma determinada área. Mas não é impossível e nem é inviável. O primeiro ponto para se criar uma boa estratégia de construção de autoridade é conhecer bem o seu público-alvo. Ou seja, conhecer bem quem é o seu cliente ideal. Quem é seu cliente que vai se interessar pelos alinhadores estéticos. Na minha clínica, eu identifiquei que a maioria dos clientes que se interessavam e iniciavam os tratamentos com alinhadores estéticos eram pessoas entre 25 e 35 anos que já haviam realizado algum tratamento ortodôntico no passado e que havia ocorrido uma recidiva do tratamento. Esse grau de recidiva incomodava muito essas pessoas, mas elas tinham uma questão. Não desejavam de jeito nenhum voltar a usar os aparelhos fixos. E mais, elas estavam dispostas a pagar mais por uma solução que devolvesse um alinhamento dos dentes sem ter que usar os aparelhos fixos. Outro ponto que incomodava esse grupo de pessoa era o tempo de tratamento com os aparelhos fixos. Esse relato que eu acabei de mencionar agora nada mais é do que o resultado de uma pesquisa. Uma pesquisa realizada para identificar o perfil de um grupo de clientes específicos que você deseja alcançar ou deseja fazer crescer em sua clínica ou no seu consultório. Se você está iniciando em uma nova especialidade ou uma área específica dentro de uma especialidade como por exemplo os alinhadores estéticos você pode realizar essa pesquisa com algumas pessoas. Mas como realizar essas pesquisas se você não tem nenhum cliente de alinhadores? Você pode realizar essa pesquisa com alguém do seu ciclo de amizade ou da família que está usando esses alinhadores. E se você tem alguns pacientes que estão em tratamento com os alinhadores tentem identificar algumas características em comum tipo a idade, o sexo, quais os maiores problemas que eles enfrentam e quais os maiores benefícios que eles vão receber. Voltando ao exemplo anterior do relato que eu mencionei podemos concluir que na minha clínica eu poderia definir que o grupo de interesse para eu poder me dedicar são pessoas entre 25 e 35 anos que em sua grande maioria já realizaram um tratamento ortodôntico anterior mas que por algum motivo os dentes voltaram a sair da deposição ou seja, houve uma recidiva do tratamento ortodôntico anterior e que essas pessoas desejam realizar um novo tratamento para corrigir novamente a posição dos dentes mas não querem usar os aparelhos fixos e finalmente elas estão dispostas a pagar mais por essa solução. Então, com base nesses dados podemos dizer que as pessoas estão enfrentando dois problemas primeiro é que houve uma recidiva e isso está incomodando e que elas não querem usar o aparelho fixo novamente e para elas a solução ideal seria resolver o problema da recidiva sem usar aparelhos fixos. Veja como tudo vai ficando mais claro depois de bem analisado. Agora já temos um público-alvo para investir e temos algumas ideias de assuntos que poderão interessar a essas pessoas. Só para registrar, isso que acabamos de fazer foi a criação de uma persona ou seja, traçar o perfil de um grupo de clientes que tenham características semelhantes problemas semelhantes e estão buscando soluções semelhantes. Obviamente, esse tema da criação das pessoas é bem mais complexo e podemos até tratar desse tema em uma nova série aqui no canal mas por hora é só para contextualizar esse tema que estamos tratando hoje de como criar sua autoridade usando recursos do marketing digital. Bem pessoal, nesse episódio falamos de como é importante construir uma autoridade perante seus clientes, perante seu público e falamos do primeiro passo para traçar uma estratégia para a construção dessa autoridade que é conhecer bem seus clientes, esse público-alvo. Nos próximos episódios dessa série vamos falar sobre as outras ferramentas do marketing digital que podemos lançar mão na construção da nossa autoridade. Até o próximo episódio! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho